Aí compadre, de tanto eu falar que vou votar em ninguém, de pirraça mesmo, o senhor acredita que mandaram meu zap aqui, compadre, o candidato? De tanto eu falar nele, mandaram aqui pra mim, olha aí, eu vou mandar no zap do senhor aí. É pra acabar mesmo, viu compadre, você tá doido. Agora eu acho que não tem pra onde nós correr não, olha aí o senhor aí. Ninguém faz, ninguém muda, ninguém presta, ninguém resolve. Na verdade, ninguém merece o seu voto, então vote ninguém pra vereador, ninguém sou eu, viu? Número 10910, esqueça não, viu?